Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Marcelo Reventi. E eu sou Paulo Francisco. E estamos começando mais um Plantão das Garras. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece no Ceará, no Brasil, em Nova Iorque e até em Jacarepaguá. E vamos para as manchetes. Pesquisa revela quais são as crianças mais ingratas. Saiba por que os engarrafamentos interferem nas eleições aqui em Fortaleza. Clínica de emagrecimento contratatriz para ser garota propaganda. E saiba qual é o profissional mais solidário do mundo. E vamos para as notícias do Plantão das Garras de hoje. Marcelo Reventi, você sabia que pesquisadores de Bico e Tinga descobriram que crianças com lombrigas são as mais ingratas? E por que que crianças com lombrigas são as mais ingratas? É porque elas reclamam de barriga cheia. Paulo Francisco, vamos agora falar sobre eleições? Já já vai começar a aparecer um bocado de candidato que você nunca viu aí na sua rua. Você sabia que em época de eleição os eleitores de fora não gostam de vir para Fortaleza? Ah é? E por que? Por caso dos engarrafamentos. Mas o que é que isso tem a ver com a eleição? O nosso repórter esteve com turista e traz a resposta agora. Muito bem, estamos aqui com o turista que acabou de chegar de Sobral, um voo direto, Sobral Fortaleza, já está aqui com o seu passaporte na mão. Vamos perguntar aqui a ele, por que que os turistas que nem o senhor, por exemplo, que veio de Sobral, não gostam de vir a fortaleza na época de eleição? Ah, ele tá dizendo que é por causa dos engarrafamentos. O que que isso tem a ver? Ele tá dizendo que é porque fica impossível voltar em trânsito. É com vocês aí do estúdio. E agora vamos falar sobre o mundo dos famosos. Já sei, encontraram mais fotos da Carolina na internet. Não, não é nada disso. E o que é então? Uma famosa clínica de emagrecimento de Nova York contratou uma atriz para ser garota propaganda. E quem é que vai ser a garota propaganda dessa clínica de emagrecimento? Nada mais, nada menos que Débora Seco. Fala o Francisco. Que é? Você sabe qual é o profissional mais solidário que existe no mercado de trabalho? Sou eu. Eu lhe prestei vinte reais e você ainda não me pagou. E eu não lhe cobrei. Mas aí você não é solidário, você é abestado. A riegua macho. Mas me diga, qual é no mercado de trabalho o profissional que é mais solidário fora eu? É o contador. Mas por quê? Porque a gente sempre pode contar com ele. E o plantão das garras de hoje vai ficando por aqui. Prometemos voltar a qualquer momento, então, quando as barras... E eu quero tchu. Eu quero tchá. E eu quero tchu tchá tchá. Tchu tchu tchá tchá. Tchu tchú tchá tchá. Tchu tchá 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 tchá